Olá, meu caro seguidor do canal Acelera Export no YouTube. Eu sou o trader Carlos Moura, quero começar te agradecendo porque você está prestigiando o nosso canal. Tenho recebido diversas mensagens dando incentivo e elogiando o nosso conteúdo. E eu quero pedir sua ajuda, participe e escolha o tema das nossas próximas séries, do próximo mês. No link que você vê aqui abaixo, você pode participar escolhendo um dos quatro temas que nós sugerimos. Participe, mande suas sugestões, interaja conosco e nos vemos no próximo vídeo.